Ei Gamers, Catu aqui com mais um vídeo para vocês, galera, notícia ruim para quem me playstation 4 e playstation 5 é sobre a plus extra e deluxe pessoal, como a gente ganha jogos todo mês e todo mês a gente também perde, então esse mês que vem vai ser uma grande perca aí para todo mundo, jogos de peso saindo realmente da nossa lista aí, se você não viu ainda venha conferir comigo, só convido a você a se gostar do vídeo se inscrever no compartilhar no canal, porque o YouTube não é útil para ninguém, então vamos lá pessoal, já trouxe aí a lista dos jogos que estão liberados, inclusive vou estar fazendo gameplay, vou deixar o card aqui em cima, e para ver os jogos que vão sair pessoal, você vai aqui, aperta x playstation plus, aí você vai vir aqui, põe coleção, tudo para baixo, até chegar nessa aba aqui, última chance, tudo para baixo, até aqui, última chance de jogar, então está aqui pessoal, esses são os jogos aí que estarão saindo mês que vem, então está aqui pessoal, o primeiro jogo da lista aí é um grande jogo, jogo que vai fazer falta, né, que é Grand The Up, San Andreas, Definite Edition, jogo Definite Edition saiu 2021 e chegou na plaza aí, catálogo há algum tempo, né, inclusive foi ele e o Vice City, o Vice City já saiu, agora é a vez dele, então se você quiser jogar, ele tem que correr e jogar, provavelmente entre o dia 17 a 19 de novembro, eles vão estar tirando da catáloga aí, é um jogo grande, então se você estiver jogando, finalizando, aproveita, corre e já baixa lá e joga, então é um grande perca, né, que é um GTA, pessoal, GTA da vida aí é um grande perca mesmo para a gente, mas o que mais me dói é esse aqui pessoal, para quem me acompanha sabe que eu sou fã, zerei duas vezes, Verde Redemption 2, exclusivo, estou esperando sair o 1, agora é dia 29, está trazendo o canal, a versão do PC, ele de mim vai ser retirado, esse aqui já entrou, ficou um tempo, aí saiu, aí voltou de novo pessoal, ele teve promoção muito boa, eu comprei, né, eu não tenho de conta, então se você estiver finalizando ele, ele é mais ou menos umas 30 a 40 horas para jogar ele o modo história todinho, se não fizer secundárias, né, emissões secundárias em 40 a 36 horas você vira, jogo muito bom, é um jogo antigo aí de 2018, mas ainda é referência no mercado, maravilhoso, esse aqui realmente a Sony não podia estar tirando, mas eles vão tirar, então aproveita, corra lá e baixa, ou aproveita a promoção agora, né, eu não sei quanto que ele tá, vamos ver quanto que ele tá aqui, vamos ver aqui, é standard, pessoal, eu já tenho comprado, não tem como ver pessoal, o valor, então pessoal, grande perca mesmo, né, então corra lá, aproveita e termina o jogo, que até dia 17, 18 de novembro já vai estar saindo aí do catálogo, beleza, vamos ver o próximo aqui, que é City Living, né, que é o The Sims, né, que é uma expansão, que é The Sims 4, Vida na Cidade, também vai estar saindo aí do catálogo, pessoal, então quem gosta de The Sims, corra lá e baixa e aproveita, beleza? Outro jogo, pessoal, é esse aqui, ó, Dragon's Dogma Dark Arise, né, é um jogo aí lançado em 2017, tá para Playstation 3, né, e também para outras plataformas, Playstation 4 também e Xbox 360, então ele tá aí também, quem começou a jogar ele, aproveita, corra lá e termina que vai estar saindo do catálogo, então, pessoal, só aqui, ó, praticamente três jogos de peso, né, é, cada um de um gênero próprio, né, que nem esses dois aqui, o gênero é parecido, mas aí tem aqui o The Sims, né, e esse aqui que é um RPG, aí pessoal, de cara também vem esse outro joguinho aqui, que é o Mobile Sweet Gun Stream vs Smash Booster, eu não joguei esse jogo ainda, mas se você estiver jogando e não sabia, ele vai estar saindo também do catálogo, beleza? Aí tem esse super, como é que é o nome, superliminal, esse aqui eu não conheço, pessoal, mas tá aí, é um joguinho de puzzles, né, parece, vai sair também do catálogo, corra lá e já aproveita e joga, jogo de 2022. Aí vem esse outro joguinho aqui que é o Elysium, né, é, é, Aewilden Chronicles Rising, parece ser um RPG também, tá aí, vamos dar uma olhadinha aqui nas imagens, é um RPG, pessoal, um RPG, visão isométrica, né, dá pra ver aí. O outro, pessoal, é o Kenola, né, Kenola, Kenola Fantasy Reveys Séries, tá aí também, esse joguinho vai estar saindo, corra lá e já aproveita. E esse aqui entrou há pouco tempo, eu lembro quando ele entrou, versão PS5, é o Teardown, foi lançamento, é, tem gameplay no meu canal dele, pessoal, vou deixar o card aqui em cima se você quiser tá vendo, é um joguinho aí pixelizado, de, é, mescla construção, com, com, com craft, né, você tá fazendo os veículos, então tá aí, ele é até legalzinho, e de cara, pessoal, só vem aí, né, os Kindle Heads, praticamente quase todos eles, né, vão tá saindo aí, ó, ó, o Kindle Heads HD 1.5, vai tá deixando a Plus, extra, aí vem o Kindle Heads HD 2.8, também vai tá saindo, e vem o Kindle Heads 2, né, o 3, né, o Kindle Heads 3, vai tá saindo aí do catálogo, se você estiver jogando, aproveita e já termina ele. Aí vem o Kindle Heads Melody of Memory, também estará saindo, aí vem esse outro joguinho aqui, que é um Crozer, que é de PS4 e PS5, né, parece que é um jogo de terceira pessoa, com navezinha, aí eu não joguei ainda, o vídeo é só pra informar que estará saindo, pessoal, muito jogo saindo mesmo. Aí vem esse aqui, ó, o Wirehammers of Edith Finits, também não joguei, ele parece que é a terceira pessoa também, né, cheio de segredinho, aí vem o Overcooked 2, pessoal, esse aqui é um joguinho bom pra jogar com os amigos, né, eu ia jogar ele com os amigos, não deu certo, depois não joguei, mas tá aí, ó, quem estiver jogando, corra lá, e já termina que tá saindo aí no próximo mês aí. Aí vem o Blastfamos, pessoal, esse aqui é bom, hein, é um Metroidvania muito bom, tem canal, no meu canal tem o vídeo dele, na versão do PC, também vai estar deixando aí o catálogo. E o último aqui, pessoal, é o Movie World, beleza? Ah, tem esse joguinho aqui, ó, vendo, visão isométrica. Então, esse é as perdas deste mês, beleza? Então, é só pra informar vocês, pra vocês tenham gostado do vídeo, vou estar trazendo todo mês também essa informação, que vocês gostam muito da informação. Muito obrigado quem tá assistindo, não esqueça de se inscrever e deixar o like na casa, porque eu não perdi pra ninguém. Um abraço. E lamentável aí, pessoal, tá saindo aí o Red Redemption 2, tá saindo e GTA San Andreas, né? Muito triste mesmo. Um abraço e até o próximo vídeo.